Será que o melhor é realmente o mais caro? Eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica e como eu tenho falado nos vídeos fora do assunto da robótica esse é um canal sobre robótica educacional mas a gente abre uma exceção de vez em quando para outras tecnologias como é o caso do audiovisual e como o próprio nome fala, audiovisual a gente tem o vídeo e tem o áudio não adianta ter um vídeo bom e ter um áudio bom Por isso, para atender os meus clientes empresas que fazem vídeos comigo eu comprei alguns equipamentos de áudio então eu peguei alguns aqui que estavam mais fáceis como o BY-M1DM o microfone de lapela duplo da boia ele é bem interessante porque a gente pode colocar por exemplo, em duas pessoas e gravar fica no mesmo canal, mas aí você consegue capturar duas pessoas tendo apenas uma entrada para microfone ele pode ser conectado ao computador pode ser conectado a uma câmera e até mesmo ao smartphone e aí a gente também consegue conectar ele para melhorar um pouco a qualidade dar mais dinâmica, poder se movimentar a um gravador, um gravador externo, um gravador digital que no caso eu comprei o Zoom H1N esse gravadorzinho aqui é excelente, perfeito inclusive estou deixando o link na descrição, tá, dessas coisas aqui caso vocês queiram dar uma olhadinha ele tem, além da entrada para o microfone, para a entrada de áudio no geral tem também uma saída de áudio, onde a gente pode colocar um fonezinho de ouvido e ficar monitorando o que está sendo gravado por ele, o que está entrando nele isso não é um review, né, mas como estamos falando de microfone ele também tem um microfone em cima dele aqui, ó, um microfone estéreo e fora esses dois aqui que eu apresentei a vocês o que eu mais utilizo aqui no canal, que muita gente até tira onda também é este microfone aqui, que eu nem sei como é que se fala essa coisinha aqui WVNGR M58 ele é um microfone de globo, né, um microfone dinâmico também é importante isso, vou falar depois sobre isso e aí a gente vai para os preços quanto é que custou cada um? vamos começar aqui pelo Boia, né, que eu apresentei primeiro ele hoje, dê uma olhadinha aqui, há pouco tempo ele está custando aí entre 150 e 200 reais dependendo aí de onde você vai comprar, tá esse gravadorzinho aqui, que vem com microfone também o Zoom H1N, ele está aí por volta dos 800 a 1000 reais esse microfone aqui, vocês vão se surpreender ele está aí na faixa de uns 50, 55, 80 reais ué, por que que com microfones melhores você não utiliza eles para utilizar esse aqui? é, eu falei em alguns vídeos aí que equipamentos profissionais eu deixo para utilizar com os meus clientes e em vídeos externos, por exemplo e aqui no YouTube eu utilizo uma coisa mais homemade uma coisa que eu mesmo tento fazer coisas mais simples luminária de panela de fazer cuscuz uma cuscuzeira uma luminária de uma caixa de embalagem de bolo uma caixa de papelão isso para ser prático e quando eu precisar sair para fazer algum trabalho ter tudo guardadinho à disposição porém, porém, eu quero fazer uma comparação aqui e ver como é que os outros se saem em relação a este microfone aqui que é baratinho beleza, vamos lá o áudio que vocês estavam ouvindo até então é deste microfone aqui com um detalhe que eu vou contar depois neste momento ele está conectado ao computador diretamente pelo cabo que sai aqui, XLR é isso? XLR? deve ser e vai lá na entradinha P2 né? é mas esse cabo ele não é balanceado pelo menos eu acredito que não seja é um cabo muito simples também e está com adaptador de P10 para P2 o que dificulta também um pouquinho as coisas vou fazer um pouquinho de silêncio e deixar aí ativado o redutor de ruído o ventilador está ligado agora sem o redutor de ruído esse redutorzinho de ruído é muito simples que eu utilizo do Cantaz eu só faço arrastar e colocar na trilha não faço praticamente nenhuma outra configuração nem melhor eu estou buscando aqui praticidade eu poderia sim ter um trabalhinho a mais de fazer ainda melhor o tratamento mas não quero para esta finalidade aqui para mim não vale a pena o trabalho eu vou desligar agora o ventilador só para ter uma noção está desligado vou começar a derreter daqui a pouco e aí quero fazer mais uma vez com o tratamento de ruído com a redução de ruído agora sem a redução de ruído certo vamos fazer agora uma pequena mudança eu vou desativar esse microfone aqui e vou colocar as duas lapelas e vou ligar de novo o ventilador lembrando que o vento não está chegando aqui apenas a zoadinha o barulho o ruído beleza fizemos o teste com o microfone de globo aqui e agora vocês estão ouvindo o microfone de lapela inclusive deve estar estourando vou precisar baixar lá oi 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 som ok baixei de 0 para menos 10 decibéis e ele está aqui onde está o microfone dinâmico a mesma distância certo mas o microfone de lapela a gente utiliza na lapela então vamos fazer o seguinte vamos colocar na lapela sem mesmo fazer os testes aqui na golinha aqui no caso tentando deixar ele mais voltado para a boca certo coloquei os dois aqui continua lá em menos 10 decibéis tá certo beleza vamos fazer os testes agora pouquinho de silêncio ventilador ligado e com o tratamento de ruído com a redução de ruído vamos lá sem a redução de ruído vou desligar agora o ventilador com a redução de ruído sem a redução de ruído parece interessante né não estou ouvindo o retorno mas estou vendo ali a barrinha na resposta lá né tranquilo e se for o caso de deixar apenas um colocar outro mais distante aí nesse caso eu não quero nem saber do ruído em si quero só saber como é que fica o áudio neste caso aqui como é que está não sei vamos ver depois deixa eu voltar aqui ah só lembrando aí está conectado ao computador diretamente lá tá e nessa peça aqui ó que tem nessa parte do microfone tem a opção off smartphone e tem a opção câmera está na opção câmera tá bom na opção off fica off só serve para smartphone beleza vamos fazer o teste agora do microfone do zoom h1n ok o áudio que você está ouvindo agora é desse rapazinho aqui ó do zoom h1n com o próprio microfone dele conectado ao computador pelo usb tá eu teria a opção também de conectá-lo talvez funcione deixa eu fazer o teste vou fazer um teste aqui um pequeno teste rapidinho mas eu volto para cá olha só e já vimos que aqui não parece ser uma opção boa então e agora voltamos para usb tá foi só para ver mesmo como ficava deixa eu tirar aqui beleza voltamos para usb a distância aqui não é a mesma que a do microfone aqui o de globo o microfone dinâmico mas ainda assim está aqui pertinho eu posso controlar tanto pelo software quanto pelo próprio zoom h1n então posso dar uma diminuída aqui que estava no máximo oi 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 olha só quando eu falo é para ficar no máximo chegando aqui nesse amarelo tá bom e aí se estiver chegando ali no vermelho baixei significa que está estourando então que está muito alto e aí eu tenho que diminuir ou no próprio dispositivo ou aqui no software dando uma redução aqui ou no ganho certo voltando ali para deixar padrão para todos vou diminuir aqui nele certo ok ok oi 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 beleza vou deixar mais ou menos por aqui que é como ficar o outro microfone e vamos fazer os testes agora tá bom com tratamento de ruído e ventilador ligado agora sem o tratamento de ruído para o zoom h1n desliguei o ventilador certo ventilador desligado com tratamento de áudio que é a redução de ruído agora sem lembrando mais uma vez que esse tratamento é bem simples não faço nada demais a gente tem a opção também de utilizar essa espuminha aqui e aí diminuiu mais o ruído bom eu vou continuar falando aqui só que eu vou fazer uma pequena modificação vou deixar aqui no máximo tratamento de ruído desliguei ali pessoal eu não moro mais sozinho antes quando eu morava só tinha também uma vizinhança muito silenciosa e aí quando os meus pais estão em casa principalmente minha mãe ela geralmente está aqui na cozinha mesmo que não esteja cozinhando senta à mesa com o celular para resolver alguma coisa ou outra às vezes tem alguém também alguém que ajuda aqui a limpar a casa alguma coisa do tipo e sempre tem uma conversa um barulho alguma coisinha assim sem contar também com os vizinhos é claro tem o filho do vizinho que ele sabe aquele choro forçado chora demais é chato desconcentra muito a vizinha está cantando eu não vejo problema nela cantar pode cantar à vontade acho que está legal eu gosto de cantar também não atrapalha o choro forçado do vizinho realmente atrapalha e muito ela cantando não atrapalha não isso que eu falo não é atrapalhar só em capturar o áudio atrapalha também na concentração quando o pessoal está falando aqui em casa geralmente eu evito gravar os vídeos porque não é simplesmente o vídeo de uma gameplay não é um vídeo onde eu estou trocando ideia batendo um papo com alguém geralmente são vídeos onde eu estou fazendo cálculos coisas lógicas raciocínio alguma coisa assim e cara desconcentra alguma coisinha que acontece desconcentra e a pessoa de repente sei lá perde o vídeo é complicado por isso quando eu está aqui agora certo está no máximo aqui está no máximo ali no software vocês devem ter notado que tanto o microfone de lapela quanto este microfone aqui tem um áudio muito bom principalmente se eu configurar certinho aqui eu estou fazendo na pressa tá mas aí o que acontece são microfones que captam áudio vindo de diversos sentidos tanto esse microfone aqui do gravador zoom N1 quanto o microfone de lapela e esse microfone aqui o microfone de globo ele é um microfone dinâmico é um microfone que se usa em palco em bandas em festas esse tipo de coisa e ele cancela ele meio que cancela na verdade ele capta muito o que está muito próximo a ele por isso que eu tenho que falar aqui pertinho dele e aí fazendo assim evita que o barulho externo chegue ao microfone e interfira no vídeo na questão do áudio na questão da concentração aí já é uma outra história porém tem um detalhe muito importante que é o detalhe que eu tinha falado no início que eu ia falar sobre ele estar conectado em algum canto esses testes que a gente fez ele estava conectado diretamente ao computador através aqui P10 mais um adaptador esse P10 aqui inclusive é mono e esse adaptador aqui é para estéreo em vez de conectá-lo lá no computador eu posso conectá-lo no Zoom H1 porque ele é funciona como interface como ele está funcionando agora conectado ao computador pelo USB a gente fez até o test pela saída de áudio dele e aí bom pelo USB está rolando melhor certo o que é que eu vou fazer agora eu vou simplesmente conectá-lo aqui certo conectei o ventilador estava desligado deixa eu ligar agora mais 5 minutos aqui eu derreto feito açúcar vocês estão achando que é brincadeira olha como é que a gata está deitada ali ô gatinha gatinha mexe só o rabo né dá um oi não é brincadeira não amigos é quente de verdade então estou agora com o microfone dinâmico de globo conectado ao Zoom H1N através aqui do adaptadorzinho tá conectado ao USB tudo bem e aí quero fazer o teste agora para a gente comparar lá do início quando estava direto pelo computador e agora estando pelo Zoom H1N como interface tá bom então vamos fazer o seguinte pouquinho de silêncio com o ruído do ventilador e com o tratamento bem simples aí do software tá tirei o tratamento de ruído colocando novamente o tratamento a redução de ruído e agora eu vou desligar o ventilador com a redução de ruído sem a redução de ruído bom vou fazer um pouquinho de silêncio e deixar aí ativado tá o redutor de ruído o ventilador está ligado agora sem o redutor de ruído deve ter dado uma boa diferença né só para finalizar aqui vamos ver agora colocando o microfone de lapela ao Zoom H1N do modo como está aqui o microfone dinâmico será que vai ficar melhor do que entrando diretamente pelo computador vamos lá vamos fazer o teste certo microfone de lapela está aqui a distância do microfone dinâmico como estava antes agora pelo Zoom H1N como interface estou vendo que está um pouquinho estourado tudo bem colocando aqui por fora mesmo oi oi teste deixa eu só baixar um pouquinho aqui porque aparentemente está mais está alto demais oi 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 microfone de lapela no Zoom H1N ventilador ligado com tratamento de ruído sem tratamento de ruído ventilador ligado e com o tratamento de ruído com a redução de ruído vamos lá sem a redução de ruído ventilador desligado microfone de lapela no Zoom H1N com tratamento de ruído sem tratamento de ruído vou desligar agora o ventilador com a redução de ruído sem a redução de ruído ok acho que temos dados suficientes para analisar e ver direitinho como é que é como é que funciona certo e lembrando também que isso aqui se eu baixo a cabeça obviamente vai captar mais o áudio se eu levanto vai ficar um pouquinho mais distante se eu afastar um pouquinho mais eles por aqui de repente deixar mais longe vai dar uma ambiência mesmo que eu deixe aqui coloquei eles ali ao lado da webcam preciso falar um pouquinho mais alto preciso aumentar novamente aqui certo oi aumentei e aí possivelmente está com uma pequena ambiência não é isso? pois bem então é isso independente do resultado dessa minha análise eu vou continuar utilizando este microfone aqui até sei lá de repente comprar um outro microfone dinâmico melhor quando tiver o dinheiro disponível para isso porque tem outras prioridades várias outras prioridades e se eu fosse utilizar apenas esse microfone aqui ia pegar muito do ambiente então pessoas falando menino chorando pessoal cantando isso ia sair tudo aqui no vídeo se eu fosse utilizar o microfone de lapela também ia pegar acredito que pouco menos que esse aqui que o microfone do Zoom H1N mas ia sim pegar um pouco aí da ambiência e eu também estaria preso ao computador a mesa aqui toda vez que eu precisasse sair para pegar algum dispositivo eletrônico alguma coisa assim eu ia ter que tirar o microfone de lapela isso é um trabalhão por essas e outras o microfone dinâmico baratinho de 50 a 90 reais se eu não me engano é a melhor opção para mim é o meu melhor microfone nesse caso nessa ocasião para essa utilização sim ele é o melhor microfone o mais caro não é o melhor neste caso aqui tá bom espero que vocês tenham gostado dessa análise aí que eu fiz será que mudou alguma coisa com isso aqui portanto a configuração de áudio que eu tenho aqui o setup de áudio é este microfone baratinho com este pedestal simples aqui em cima da mesa conectado através desse cabo que não é balanceado XLR que chega mono com o adaptador desse P10 mono para P2 estéreo conectado a entrada de áudio do Zoom H1N sendo um interface conectado ao computador pelo USB é isso esse é o áudio que eu estou utilizando aqui mais uma vez espero que tenha gostado eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica se quiser tiver interesse em aprender coisas de programação eletrônica mecânica construir robôs controlar robôs coisas desse tipo tenho planos aí projetos para fazer algumas coisas misturando o audiovisual e a robótica acho que vai dar bom para não perder já sabe se inscreve e até o próximo vídeo Tchau